RJ Record, oferecimento Supermercados Campeão. Variedade, qualidade e ofertas pra você. Não tem comparação. Dois estudantes foram vítimas de agressão aqui no Rio. Um dos casos aconteceu dentro de uma escola e o outro num dos colégios particulares mais conceituados do Rio de Janeiro. Vamos ver. Esta adolescente de 14 anos diz que foi agredida na saída da escola. Veio uma menina ficar puxando discussão comigo, aí eu fui discutir com ela, aí todo mundo começou a me bater. A jovem agredida estuda na escola municipal Leonel Azevedo na Ilha do Governador. Quem mora perto do colégio denuncia que esta não foi a primeira vez que os estudantes se envolveram em brigas. Na parte da tarde, na parte do meio-dia, na parte da tarde que eles estão saindo, vira e volta, tem uma briga aqui. Eles caem na rua aqui, é mulher, é menino, é tudo. A Secretaria Municipal de Educação informou que nada pode fazer, já que o fato ocorreu do lado de fora do colégio. Mas a família da adolescente está apreensiva com a volta da aluna à escola. A gente fica à mercê, não sabe a quem se dirigir, não sabe a quem falar, a quem pedir. Um outro caso de violência entre estudantes virou caso de polícia. O fato aconteceu dentro do Colégio São Bento. Um menino de seis anos teria sido agredido por um colega de 14. A polícia não tem mais dúvidas de que o aluno mais velho provocou lesões corporais no menino mais novo. Falta esclarecer o motivo que teria levado a adolescente a bater numa criança de apenas seis anos de idade. Seria apenas uma brincadeira que terminou em consequências graves ou houve a intenção de machucar o colega. À tarde, a coordenadora pedagógica do São Bento foi ouvida na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Criminalmente, a escola também pode ser punida? Não, criminalmente não, porque não houve tecnicamente uma omissão de socorro. Haveria se o funcionário tivesse visto, pudesse agir e tivesse se omitido, não foi o que aconteceu. Já o adolescente, os pais driblaram a imprensa e entraram por uma porta lateral da delegacia. Se ficar comprovada a intenção de ferir o colega, o menor pode cumprir medida socioeducativa que varia de uma advertência à internação numa instituição de ensino. Com certeza não é um fato que deve ser resolvido só internamente, só a nível institucional, porque há um crime, há um ato infracional. A nossa produção tentou contato com a assessoria do Colégio São Bento durante todo o dia, mas até agora não tivemos retorno. RJ Record, oferecimento Supermercados Campeão. Variedade, qualidade e ofertas pra você. Não tem comparação.